Doente de amor A dor do amor é como outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai-se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna que foram dormir E a dama da noite estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinha de novo tive que sair Se sei de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente lembro-me que estou numa boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo lembrar-me sequer Para falar o nome daquela mulher A flor da noite, da boate azul Doente de amor Para procurar remédio na vida noturna Como a flor da noite, numa boate aqui na zona sul A dor do amor é como outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai-se agonizando no clarão da aurora E quando a noite vai-se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna que foram dormir E a dama da noite, da noite no clarão da aurora E a dama da noite estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinha de novo tive que sair Sei de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente lembrar-me sequer Muito vagamente lembro-me a questão Numa boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo lembrar-me sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite, da boate azul Sei de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente lembrar-me sequer Muito vagamente lembro-me sequer Numa boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo lembrar-me sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite, da boate azul Sei de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente lembrar-me sequer Muito vagamente lembro-me sequer Muito vagamente lembro-me sequer Numa boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo lembrar-me sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite, da boate azul Não consigo lembrar-me sequer E aí